Fala, din-din maníacos e din-din maníacas, tudo bem? Gente, depois do vídeo de hoje, você só não vai acumular milhas se você não quiser. Porque eu vou dar 10 maneiras pra você acumular milhas sem gastar nada além do que você já gasta no seu dia a dia. Na verdade, eu vou dar mais de 10. Tem uma dica bônus no final e tem várias sub-dicas aí entre as diversas maneiras. Então, fica até o final que vai valer a pena. A primeira dica é uma das mais conhecidas, que é usar o seu cartão de crédito. Já tem vídeo no canal explicando como você consegue otimizar o acúmulo de milhas com o cartão de crédito. Eu recomendo que vocês assistam. Por quê? Você pode pagar uma fatura de mil reais e acumular 500 milhas ou, de repente, acumular só 100, só 200. Então, é muito importante que você saiba qual que é o melhor cartão de crédito pra você. Aquele que vai te permitir acumular muito mais milhas e chegar mais rápido nos seus objetivos. E é uma maneira grátis que você consegue milhas. Por quê? Você já ia usar o seu cartão de crédito, se você tem o hábito. Então, você não vai gastar nada a mais pra conseguir as milhas. Simplesmente usando nas suas compras do dia a dia, mercado, postos de gasolina, enfim. No que você já usualmente usa o seu cartão, você vai acumular milhas. Então, essa é a maneira número 1. Nós temos no Brasil vários programas de pontos. Os principais deles são o TudoAzul, o Smiles, o Latam PES, que é o antigo Múltiplos, e o Livelo. Todos esses têm parceria com cartões de créditos. Então, se você tem um cartão de crédito, verifique qual é o programa de pontos que você pode pontuar e ganhar milhas. Existem alguns cartões que não pontuam. São geralmente cartões de lojas, cartões de supermercados. Esses cartões não vão te dar milhas. Mas todos aqueles que são emitidos por instituições bancárias, Itaú, Bradesco, Santander, enfim. Todos eles têm um programa de pontos. Às vezes é um programa exclusivo do cartão e da instituição bancária, mas muitas vezes você consegue transferir para esses programas maiores que eu mencionei, que são o Latam PES, o Livelo, o TudoAzul e o Smiles. E aí, nesses programas, vocês conseguem juntar milhas em diferentes situações, nessas 10 maneiras que eu vou explicar e ter lá várias milhas para trocar por passagens, trocar por produtos para sua casa, trocar por roupas, trocar até por combustíveis, enfim, uma infinidade de coisas. Tá gostando das dicas? Então, não esquece de se inscrever aqui no canal, aciona as notificações, é só clicar no sininho e você vai saber sempre que tiver vídeo novo. Gente, não deixa de se inscrever, é de graça e me ajuda demais, tá bom? Se você tá gostando do vídeo, não esquece de dar o joinha também, compartilha com as pessoas que você acredita que possam ser ajudadas com esse vídeo. A segunda maneira é uma maneira que ela tem mais de 20 opções diferentes, é você acumular pontos através de compras online. Então, gente, se você for em qualquer um desses programas de pontos que eu mencionei, Latam PES, o DoAzul, o Smiles, o Livelo, você vai ver lá que existe uma infinidade de parceiros de compras online. Então, tem Centauro, tem Magalu, tem Submarino, tem Americanas, tem Renner, tem até Carrefour, Extra. Você consegue, então, fazer suas compras de supermercado online e ganhar milhas. Então, essa maneira número dois é uma maneira que é impossível você não ter algo no seu dia a dia que você possa fazer através desses parceiros dos programas de milhas para fazer as compras online e ganhar milhas. Se você pagar com cartão de crédito, então, olha só, você acumulou milhas usando o cartão de crédito, mas acumulou milhas da parceria da loja online. E vou te dizer, a maioria das lojas online que permitem você ganhar milhas, elas estão nesses grandes programas de pontos, elas estão em todos. Por exemplo, a Magalu, a Magalu está no Latam PES, está no Livelo, está no TudoAzul, está no Smiles. Então, se você é cadastrado em qualquer um desses programas e precisa comprar algo que é vendido na Magalu, você pode comprar através do link de parceria e ganhar essas milhas. Normalmente, você vai ver lá na descrição, você ganha dois pontos a cada um real gasto. Às vezes tem promoções, ah, então essa semana a gente está dando dez pontos a cada um real gasto. Às vezes vale a pena, se você tem alguma coisa que você está namorando, ah, quero comprar tal coisa. Aí surgem essas promoções porque você vai comprar e vai acumular muitas milhas com aquela compra. A maneira número três é através dos abastecimentos em postos de gasolina. E não só abastecimentos, às vezes algum serviço que você vai fazer no posto, troca de óleo ou alguma outra coisa, também te dá pontos, até mesmo as lojas de conveniência. Já tem vídeo até, inclusive no canal, explicando detalhadamente os três principais, que é o KM de Vantagens, o app Shell Box da Shell e também o programa Petrobras Premia dos postos Petrobras. Então, o Petrobras Premia, ele vai te permitir acumular milhas no programa Tudo Azul. O Shell Box vai te permitir transferir seus pontos para o programa Smiles, que é da Gol. O KM de Vantagens, ele te permite transferir os KM de Vantagens para o programa Latam Pass. A única desvantagem no KM é que você tem que pagar uma taxa de transferência para transferir esses KMs, então tem que sempre ficar de olho. Mas é uma forma de você juntar milhas com algo que você já ia fazer. Se você já abastece normalmente o seu veículo, você vai lá e junta milhas, junta pontos. No vídeo eu explico detalhadamente qual vale mais a pena. O KM de Vantagens, ele acaba não valendo tanto por conta dessa taxa de transferência. Mas, por exemplo, no Smiles, no Shell Box, você transfere para o programa Smiles sem custo nenhum e sem limite. Ah, você precisa transferir lotes de 100 pontos. Não, você tem lá 10 pontos e já quer transferir, você já transfere. Então, vale a pena dar uma olhada no vídeo que eu explico direitinho como ganhar milhas através de abastecimentos e outros serviços impostos de gasolina. A gente gosta muito de acumular milhas para trocar por passagens aéreas. Mas, você tem sempre a possibilidade, quando você não atingiu as milhas suficientes e fez uma viagem de avião, você acumular milhas com essa viagem. Então, você identifica lá o seu CPF e aí, se você está cadastrado no Latam Pass e voou pela Latam, você vai acumular milhas. Se você está cadastrado no TudoAzul e voou pela Azul, você acumula. Mesma coisa, Gol, Smiles. Então, não esqueça de sempre que você for fazer uma viagem que você pagou pela passagem, a passagem não foi emitida com as milhas, você acumula os pontos, acumula essas milhas. Falando ainda em viagens, precisou ir viajar e teve que deixar o carro num estacionamento próximo do aeroporto, existe uma quantidade razoável de estacionamentos próximos do aeroporto em que você acumula milhas. Então, você sabe que você vai precisar deixar num estacionamento próximo do aeroporto? Verifique se ele não faz parte da parceria do seu programa de pontos para você acumular milhas. Alguns exemplos são o Airport Park, Garage Inn, Stop and Park, Grand Parking. Todos esses estacionamentos que eu mencionei, eles têm parceria com o Latam Pass, por exemplo. Então, você pode acumular milhas se precisar deixar o carro lá. Falando ainda de carros, outra forma de acumular milhas é alugando carros. Então, se você vai precisar alugar algum carro, verifique a possibilidade de alugar em uma alocadora que te permita acumular milhas. Então, por exemplo, a Rental Cars e a Movida são parceiras tanto do Latam Pass quanto do Livelo. Você consegue acumular milhas se você fizer sua reserva através do link do parceiro. A Unidas também é parceira Livelo. Então, também é outra opção. Mais uma maneira de acumular milhas sem gastar nada além do que você já ia gastar. Ingressos para cinema, teatros, shows, eventos esportivos. Tudo isso, se você comprar através dos seus ingressos, você pode acumular milhas no programa Livelo. Se você comprar através do Easy Live, você consegue acumular milhas no Latam Pass. Você só precisa, não pode esquecer, gente, sempre quando você quiser acumular milhas em algum parceiro de algum programa de pontos, você precisa acessar o site dessa empresa, seja uma alocadora de veículos, seja uma compra online, seja para comprar esses ingressos, nesses que eu mencionei agora. Você acessa o link pelo site do parceiro, Latam Pass, Livelo, TudoAzul, Smiles. E aí sim você efetua a compra através desse link. Se você entrar diretamente no site sem ser pelo link, você não vai acumular as milhas. Não esqueça desse detalhe, é muito importante. Outra forma de você acumular milhas sem gastar nada, além do que já ia gastar, é em hospedagens, em hotéis. Tem uma dezena de hotéis, de redes de hotéis, que são parceiros dos programas de fidelidade, dos programas de ponto. Vou citar aqui alguns exemplos. Hotéis.com, Booking.com, tem parceria com quase todos os programas de pontos. A Livelo é um programa de pontos que ela tem uma infinidade de redes hoteleiras que são parceiras. Então tem Costão do Santinho, Vert, Otton, tem uma série mesmo, uma infinidade. A Livelo tem um parceiro que eu acho muito legal, que é o Zarpo. Zarpo também é uma dica de economia aqui, que é boa, que eu vou dar aqui no Dindin Mania. No Zarpo existem hotéis que são classificados de boa qualidade e são ofertados lá com desconto. Então se você verificar, se você for tentar reservar diretamente com o hotel, você vai ver que realmente o desconto é real. Então é muito legal. E o Zarpo, além de você conseguir desconto nesses hotéis, você consegue acumular milhas no programa Livelo. Então, gente, uma coisa importante aqui, você vê que tem parceiros que eles são comuns a diversos programas de pontos. Então assim, o que você tem que escolher é o programa que você usa. Então, por exemplo, eu gosto de voar pela Latam, então eu vou focar nos parceiros que são da Latam PES. Normalmente não é possível fazer transferências, então se eu acumulei no Tudo Azul, eu não vou conseguir transferir essas milhas para o meu Latam PES. Os únicos programas aqui no Brasil que se conversam são o Livelo e o Latam PES. Você consegue sim transferir pontos do seu programa Livelo para o Latam PES. E muitas vezes tem até bônus. Às vezes se você é de algum clube Livelo ou clube Latam PES, você consegue bonificações nas suas transferências ou esporadicamente surgem promoções independentes de você pertencer a algum clube naquele período. Então transferências de pontos nessa semana vão dar 30% de bônus, por exemplo. Então é sempre bom ficar ligado. Mas tirando essa conversão de Livelo para a Latam PES, os outros programas de pontos, Smile, Tudo Azul, eles não conversam. Você tem que acumular tudo neles mesmo e usar. Se você gosta de voar pela Gol, você tenha cadastro no Smiles e é isso que você tem que focar. Você tem que focar em qual programa você acredita que vai ser melhor para você. Gente, essa forma que eu vou citar agora, essa maneira de juntar milhas, ela engloba várias maneiras. Eu tenho certeza que algum desses serviços é útil para você. Então outra maneira de você acumular milhas é através da contratação de alguns serviços. Mais uma vez, não esqueça de acessar sempre pelo link da parceria do programa de pontos. Então, para vocês terem uma ideia, tem clube de vinhos. No Livelo existe a parceria com o Miolo Wine Group, ou seja, você consegue comprar vinhos, fazer parte do clube e ganhar milhas. Existe também Home Angels, é uma empresa de cuidadores. Então eles prestam esse serviço e se você precisar, você consegue sim acumular milhas. Outro serviço muito legal que dá para acumular milhas quando você precisar utilizar é da Porto Seguro Faz. Então precisou de um chaveiro, precisou de um encanador, precisou de um eletricista? Existe na Porto Seguro esse tipo de serviço através do Porto Seguro Faz. E você consegue acumular milhas tanto na Livelo quanto no Latam Pest, se você acessar pelo link da parceria. Agora, outro serviço que é muito utilizado principalmente pelas mulheres é serviço de saúde, beleza e bem-estar. Existe uma empresa chamada Avec, que presta esse tipo de serviço e é parceira Livelo. Ou seja, você consegue acumular milhas quando você contratar algum desses serviços. Você também consegue acumular milhas ao contratar seguros. Você pode contratar seguro viagem, então a Ciclique é parceira Livelo. A Easy Life também é parceira Livelo. E ela tem além de seguros viagem, seguro de vida também. Então se você estiver pensando ou precisando contratar algum desses seguros, não deixe de cogitar a possibilidade de acumular milhas através dessa contratação. E agora, uma dica bônus, que na verdade são duas opções sobre mobilidade urbana. Vocês sabiam que no programa Smiles você consegue acumular milhas utilizando Uber? Pois é, muito legal essa possibilidade. É uma coisa que está muito difundida, muitas pessoas utilizam Uber. Às vezes, mesmo quem tem carro, às vezes vai sair, não quer ir de carro. Então você pode sim acumular milhas utilizando Uber. Outra coisa muito legal. Na Livelo existe um parceiro chamado e-moving. É um parceiro que presta o serviço de locação de bikes. Então você consegue alugar uma bike por um mês, ou por um período menor, ou por um período maior. Você paga um valor e você consegue acumular milhas desde que você faça o acesso pelo link do parceiro Livelo. Muito legal, né? Gostaram das dicas, pessoal? Espero que sim. Espero que tenha ajudado. Que vocês agora vejam que acumular milhas é fácil. Que muitas das atividades cotidianas do seu dia a dia você consegue sim acumular milhas. Agora, só não acumula muita milha quem não quiser. Legal? Bom, gente, por favor se inscrevam no canal. Dá o joinha. Compartilha esse vídeo. E até o próximo. Beijão!